Eu venho em mais vídeos com vocês e inscreva-se no canal desse canal Eu vou mostrar um tanto que eu já tenho que dar Eu tenho 60 de jingui, mas já comprei muitos personagens Já comprei o tema de Goku Esse que é o nome desse cara, eu não sei Esse aqui é o Goku 1, 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 o Goku 1 Eu não sei também não, esse aqui é o Goku 1, o Goku 1 E aí galera, já completei esse aqui Esse aqui eu tô quase, já comprei esse aqui, galera, falta só 2 Vou completar, comprei o Goku Black Eu gosto mais do Goku Black, galera, o Goku 1 no torneio Fazer um Gamer Gamer Reis Esse aqui eu vou com Black, esse aqui é o Customer York Ó galera, pronto também galera, eu vou enxergar o nome, ok? galera, eu ganho e ganho e resto. ai galera ganhei mais um aqui o black normal ai galera vou pegar meu rosto gane ganhe rosto não tô pegando meu rosto porque eu quero o black acho que é roxo que escreveu o preto roxo que o preto escreveu vamos ver que tá mais claro galera vamos ver que fica mais claro vamos ver que fica mais claro isso aqui já foi a segunda galera vou pegar mais 25 de molhadinha galera e aí 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 tem mais uma galera 1 horas existe? isso é bem agradável Não, galera, eu tô perdendo Nossa, galera Ah, não, galera Ah, não Uh, galera Uh, galera, perdi Ah, não, galera Não, não, não Não, não, não Não, não, galera, sei mais Ah, não, galera, perdi na final A final, galera Vamos, galera, vou de novo Vou pegar esse aqui, galera Na esquina Vou pegar o Tem um frizz, eu vou pegar o As coisas Vou pegar esse aqui, galera Vou pegar o Esse aqui Nossa, galerinha Meu jogador está tudo lento, né Você quer o que aconteceu? Acho que acabou meu negócio aqui Deu os itens É Um negócio que dá Pouco Pouco Olha, tá bem, eu gosto Do Dragon Ball Z, é Tá bem, é bom Ganhei, galera 25 de moedinhas É Eu estou só mais duas, galera Estou na classificação É Um negócio Tá muito lento É, o que tá Ele nem tava assim, galera, tava aí, foi mais alto. E aí E aí Agora é semifinal, galera. Pra um final. Eu tenho esse jogado aqui, eu tenho. Esse carinho aqui, eu tenho. Eu poderia ter pegado esse aqui, galera. Pra quando ele vai lutar, ele é mais rápido. E aí, galera. Pra lutar, ele é mais rápido. Eu falei, galera, que ele fala o pé, ele é mais rápido. Agora é final, galera. Tem que ganhar final agora, mano. Final agora. Ganhar final agora. Final, galera. Ó, vamos fazer o boneco. E aí, vamos fazer o boneco. E aí, vamos fazer o boneco. E aí, vamos fazer o boneco. Ganhei. Ganhei. Ganhei, galera. Ganhei. Ganhei, galera. Gente, que moedinha Eu vou comprar agora São personagens Deixa eu ver Tá, galera Quando eu comprei esse negócio aqui, ó Esse negócio Esse já tinha, né Já tinha caralho, acho que já acabou Acho que eu vou comprar esse daqui E de cima Não é medo Personagens Eu vou comprar Esse personagem aqui da Lego Vou comprar esse Tem uma minha aranha aqui, galera Não sei porque Eu vou comprar isso aqui O último eu vou comprar isso aqui Galera, se Se você tiver gostado Se inscrever no canal E deixar Se inscrever no canal